Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o Joinas, como sempre, muito obrigado a você que já é inscrito e se você for novo aqui pela primeira vez, eu te convido a participar aqui do canal, onde você pode saber bastante notícias de tecnologia, novidades, bastante coisas que podem ser aplicadas na sua vida e que podem ser utilizadas até para conversas informais com os amigos. Bem, gostaria de mostrar para vocês que depois de três meses que eu fiz o primeiro vídeo sobre esses carros autônomos que é chamado de Nuro, o Dominos Pizza acaba de efetivar a utilização desses carros autônomos para o trabalho de delivery dentro dos Estados Unidos. Se você quiser saber um pouco mais, fique aqui que já darei mais informações, ok? Bem, pessoal, já foi um tempo que eu já fiz o primeiro vídeo a respeito desses carros autônomos que é pela empresa chamada Nuro. Eles já vêm fazendo testes há algum tempo, são utilizados principalmente por grandes empresas, Walmart, Dominos Pizza e uma grande quantidade de empresas, principalmente essas grandes que estão dentro dos Estados Unidos. E agora o Ministério do Transporte americano liberou a utilização desse tipo de veículo para fazer parte das entregas do Dominos Pizza que foi agora realmente efetivado e que já fizeram até um vídeo a respeito disso e acho que seria bem interessante. Alguns detalhes que eu gostaria de dar é que esse carro é totalmente autônomo, ele tem direção dirigida pela tecnologia 5G, sensores para todos os lados, câmeras que são utilizadas ao redor do veículo com grau de 360, são monitorados também por vários sensores, então é um modo seguro em que o veículo acaba trafegando pelas estradas e rodovias dentro dos Estados Unidos. Eles são utilizados inicialmente agora para as entregas e que com a liberação pelo Ministério do Transporte americano estão sendo feitos inicialmente pela Dominos Pizza e que já virou um grande meio para poder fazer as entregas desses tipos de produto. A Dominos Pizza, assim como outras empresas, acredito que vão acabar se engajando nesse tipo de delivery. E para algumas pessoas que ainda têm alguma dúvida, depois que você faz o pedido pelos aplicativos e você acaba destravando o compartimento desse carrinho quando você recebe e com esse código você pode acessar a mercadoria que você acaba de receber. Eu acho bem interessante que o modo que as coisas vêm acontecendo e que de outra maneira muitas pessoas acham que vão acabar com o emprego, mas na verdade, quando você tira de algum lugar, eles acabam criando em outros setores ou até mesmo uma elevação de nível de trabalho das pessoas. Ao invés de só entregar vai gerar o trabalho em outros setores, por exemplo, no desenvolvimento das tecnologias e também na fabricação desse novo tipo de produto. Bom, se você gostou daqui do vídeo, eu vou deixar para você também na descrição o primeiro vídeo que eu fiz, para que você possa ver alguns outros detalhes que eu já fiz esse vídeo e que se você quiser acesse lá, ok? Se você gostou aqui do vídeo, deixa seu like, sua inscrição é que é bem importante, ok? Muito obrigado!